E o que você fez pra virar a chave, assim, pra mudar tudo isso? Ó, eu posso falar seguramente. O Paulo Machado é o cara que começou a falar com 5 anos e meio de idade. Sou o cara que reprobou a sexta série. Sou o cara que precisou da ajuda de dois supletinhos pra terminar o segundo grau. Sou o cara que mudou de faculdade 3 vezes porque não tinha dinheiro pra pagar. Sou o cara que já dormiu no chão do apartamento com a minha esposa, um apartamento de 20 metros quadrados. Sou o cara que já morou com a esposa durante mais de 5 anos num quartinho de 9 metros quadrados. Sou o cara que já deveu mais de um milhão de reais. Por isso eu gosto de falar dos milhões que eu fiz nas várias empresas. Porque na época eu tinha que falar do milhão negativo. E o que você fez pra virar a chave, assim, pra mudar tudo isso? Ó, eu posso falar seguramente. Foi tudo através do poder do hábito.